Estamos aqui agora no CT para iniciar, estrear essa nova ferramenta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa entrevista à distância. E nós vamos falar um pouco sobre o que é a vocação do Tocantins, o agronegócio. E para isso, estamos recebendo no nosso entrevista à distância o secretário estadual de Agricultura, César Halum. Secretário, obrigado por sua participação aqui. Primeiro eu pergunto o seguinte, como que está essa experiência sua? Essa transição, você sempre no Legislativo, desde que eu te conheço no Legislativo e agora num cargo executivo, como que está sendo essa transição, como está sendo essa experiência? Obrigado. Bom, Cleber, primeiro, boa tarde a todos os nossos acompanhantes dessa entrevista. É uma alegria poder estar falando com você. Na verdade, a minha origem veio da iniciativa privada, então eu já tive a oportunidade de trabalhar como gestor na iniciativa privada e também no Poder Público. Nossa história, eu estou no Tocantins já há 40 anos, portanto, quando o Tocantins nasceu eu já estava aqui. Eu cheguei aqui como médico veterinário da Secretaria da Agricultura de Goiás, em 1980, lotado na cidade de Araguaí. E até hoje resido lá. Mas eu tive a oportunidade de ser o gestor em 1999 a 2001. Eu fui presidente do Rural Teens. E, portanto, foi uma experiência muito boa com a agricultura familiar no Estado. Mas, antes disso, eu passei pela Prefeitura de Araguaína, que foi também uma oportunidade grande. Fui como interventor. Na época, o governador Esqueira Campos fez uma intervenção no município. Eu fui nomeado, eu fiquei 10 meses à frente da Prefeitura de Araguaína. Também me deu uma experiência muito boa em termos de gestão. Passei um período também como presidente da Assembleia Legislativa. Então, tudo isso vai nos dando essa condição de ter um bom diálogo com a iniciativa privada, com o gestor público. E o que eu estou adorando fazer aqui é que é uma maneira, assim, de eu me reciclar dentro da minha profissão de veterinário, de eu poder reencontrar velhos amigos que iniciamos grandes trabalhos nesse Estado, né? E projetos do setor que eu criei como deputado estadual e que ainda não foram implantados. Eu passo a ter uma oportunidade agora de poder implantar e executá-los. Portanto, é uma experiência agradável. Estou feliz por estar aqui. E acho que vou poder contribuir com o Estado. Pelo menos, vou me esforçar muito para que eu não decepcione não só o produtor tocantilhense, mas o povo tocantilhense, que espera uma melhoria na sua renda per capita, que espera uma melhor condição e capacidade de investimento do Estado, os serviços essenciais da população. E que, para isso, o Estado depende de arrecadação. E só vai arrecadar se ele desenvolver as suas atividades econômicas. E o que nós temos para desenvolver está ligado ao agronegócio, à nossa agropecuária. Portanto, nós temos uma oportunidade grande de poder continuar trabalhando pelo tocantilhense. E o senhor também, dentro da Câmara, foi membro da Frente Parlamentar da Agricultura, fez missões, por exemplo, ao Oriente Médio, vários países também lidando com essa questão do agronegócio. De que forma isso aí, neste momento, também pode contribuir com essa sua gestão aí na Secretância Agro? Isso que pode contribuir muito. Através da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu tive a oportunidade de ter um relacionamento com os principais líderes do setor no Brasil. Eu me lembro que, na última gestão, no último mandato da Frente Parlamentar, tem um mandato de um ano, o revezamento parlamentares. E a última presidente era a nossa querida amiga Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura, que eu tive a oportunidade de ser o seu vice. Portanto, isso me ajuda muito no relacionamento pessoal, na amizade com ela. E, evidentemente, que eu não vou lá para pedir nada que não seja de interesse do tocantilhense e do Brasil. Então, essa participação na Frente ajudou muito e vai continuar ajudando muito. Aprendi muito por ali, relacionamento é grande. E, durante três anos, eu tive a oportunidade de presidir o grupo parlamentar Brasil Países Árabes. Me relacionei bem com todas as embaixadas, principalmente dos países muçulmanos, que são os maiores compradores do Brasil. E nós tínhamos algumas tratativas que estavam bem avançadas, inclusive com carta de intenção já assinada com o governo do Tocantins, para que nós pudéssemos ser um centro de produção de produtos halal. O produto halal é aquele que é consumido em países muçulmanos, que, em função dos seus hábitos, costumes e religião, tem algumas exigências. E que nós poderíamos ser o grande mercado mundial que existe hoje. Nós estamos preocupados porque nós já esperávamos, agora, na AgroTins, anunciar alguma coisa efetiva dessa relação com o mercado árabe, onde eles poderiam estar criando um fundo agrícola, com o recurso que nós diríamos financiar produtores para aumentar a área plantada e a produção dentro do estado do Tocantins. Mas essa relação, hoje, do governo brasileiro com os países árabes e com Israel tem nos trazido preocupação, não só a nós do Tocantins, mas em todo o Brasil, porque os árabes são os grandes compradores de produtos agrícolas e pecuários do Brasil. E os israelenses, os números de nós, são que não têm esse hábito de ser comprador brasileiro. E o governo entrando numa questão de litígio entre as duas partes, que não é de nosso interesse. Nosso interesse é promover a paz no mundo, fazer com que todos possam ser clientes do produto brasileiro, especialmente o nosso Tocantins. Mas já houve, secretário, alguma sinalização dos seus contatos no mundo árabe de que essa questão, a senhora está dizendo, sobre o anúncio do governo, a primeira viagem a Israel, aí depois, agora, o anúncio do escritório em Jerusalém. Já houve alguma sinalização do mundo árabe, dos seus contatos, de que isso pode prejudicar, por exemplo, os acordos com o Tocantins? Ah, não foi claramente, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, né? E eu entendi, claro, quando me disseram, o seu presidente não gosta de nós. Então, isso aí é um negócio difícil, né? Mas a gente está conciliando, os contatos continuam, mas isso nos preocupa. Mas, evidentemente, que nós não vamos ficar também presos somente a isso. Isso era uma coisa que estava bem adiantada. Eu espero que há um trabalho no Brasil hoje, do Congresso Nacional, das instituições brasileiras, toda no sentido de conversar com o governo federal de que pode manter suas relações com o Israel, não tem problema nenhum. O que não pode entrar numa luta histórica, secular, que existem entre essas duas nações, o mundo árabe com o mundo judeu, que a ONU intermediou em 1948 e criou o Estado de Israel. Essas coisas, essa litigância não é problema brasileiro, né? Então, eu espero que isso não nos atrapalhe. Mas nós temos coisas bem avançadas e eu tinha uma esperança muito grande, ainda tenho, de que na agrotiz a gente possa estar fazendo alguma coisa mais conclusiva. A verdade é que o mercado mundial é comprador e nós temos que produzir. Sim, verdade. Não é muita coisa, nós temos que produzir. O senhor tem número, por exemplo, do que o Tocantins já tem de comércio com o mundo árabe hoje? Muito pouco, muito pouco. Nós vendemos na parte de carne bovina, principalmente a parte de miúdos, alguns frigoríficos nossos exportam, alguns outros esporadicamente mandam para o mundo árabe e o frigorífico Minerva em Araguaína. Tem algumas parcerias com o Irã, com o Iraque, com a Jordânia, mas ainda em números pequenos que nós poderíamos ampliar isso inúmeras vezes. Com essa sua relação hoje, há uma perspectiva de ampliação muito grande desse relacionamento comercial com esse mundo árabe, né? É, nós estávamos até agendando aí uma visita de vários embaixadores, de vários países árabes, São Tocantins, que os embaixadores são, na verdade, o representante comercial de cada país desse tempo. Mas nós vamos continuar o trabalho, o trabalho vai continuar. Espero que isso seja apenas uma ventania, né? Que passou no meio do processo e a gente continue chegando. Mas, paralelamente a isso, o nosso foco é aumentar a produção. Porque se nós não tivermos volume de mercadorias, nós vamos atingir no mercado. Eles querem comprar, mas eles compram quantidade. Se eu não tiver quantidade para entregar, eles vão procurar em outro lugar. Então, acho que o Tocantins hoje tem uma meta, que é a de aumentar a sua área plantada. Hoje, nós temos em torno de 1 milhão e 400 mil hectares de área plantada. Precisamos crescer isso rapidamente, né? Para você ter uma ideia, Goiás chega a 10 milhões de hectares de área plantada. Nós vamos escolher agora 4 milhões e meio de toneladas de grão, sendo que pouco mais de 3 milhões é de soja. Mas, Goiás vai colher 22 milhões de toneladas de grãos. Então, por que eu sinto muito Goiás? Porque Goiás é a nossa referência. Nós, como fomos criados, nós nos dividimos, nos separamos de Goiás. Então, Goiás é o estado-mãe. A extensão territorial que ficou para o Tocantins é praticamente a mesma extensão territorial de Goiás. Então, se lá eles tiveram capacidade de plantar 10 milhões de hectares, nós também temos. O que o governo pode fazer em relação a isso para promover esse aumento da produção? Olha, nós temos que aproveitar o nosso bom momento. Dentro da área da região classificada com esse nome de Mato Piba, nos últimos 10 anos o Tocantins foi o que mais cresceu em área plantada e o que mais cresceu em produtividade, ou seja, toneladas de grãos por hectare. Então, nós apresentamos números muito satisfatórios. Nós apresentamos aos grandes investidores e aos grandes produtores nacionais terras mais baratas do que em outros estados. A terra no Tocantins é mais barata do que no Mato Grosso, mais barata do que em Goiás, incomparavelmente mais barata do que Paraná, Rio Grande do Sul e assim por diante. E nós temos uma capacidade de produção idêntica à terra deles. Nós já temos propriedades no Tocantins produzindo entre 60 e 70 toneladas de soja por hectare, que é a média que eles também têm. Então, acho que esse é um grande atrativo. Paralelamente a isso, o Estado tem que promover os seus incentivos fiscais. Nós temos bons incentivos fiscais. Nessa área da agricultura, a Lei Candir já protege todo mundo que manda para exportação. Mas nós precisamos da segurança jurídica e institucional a esses investidores. E isso se faz com regularização fundiária. Nós temos que ter documento das nossas terras. Esse é um projeto que o governador Carlese tem preocupado muito, cobrado muito, que o Intertins tem essa missão institucional de resolver esse grave problema. E nós estamos trabalhando articulado nessa situação. E a outra parte é a abertura de créditos. Na agricultura tem que ter crédito. Então, nós temos o Banco da Amazônia, o Banco da Amazônia que estão fomentando, mas ainda é pouco. Nós temos várias tradings no Estado que estão também fomentando, mas elas apertam muito o produtor rural. Elas tiram muito. Elas fazem com que a lucratividade do produtor seja extremamente baixa. E nós não podemos permitir que o produtor fique aumentando o seu endividamento. Então, nós estamos trabalhando também, era o caso que estávamos trabalhando com os árvores e com outros contatos internacionais, para que fundos internacionais venham financiar a nossa produção, originar a nossa soja com taxas de juros muito mais baratas do que as tradings, para dar oxigenação para os nossos produtores. E, por último, nós temos que fazer uma coisa que muita gente nem pensa. É a pesquisa. Nós precisamos trabalhar com pesquisa. Nós temos a Embrapa no Estado, a Embrapa Aquicultura, Pesca, mas também nos ajuda na outra área de produção de grãos. Mas nós temos um instrumento poderoso na mão, que é a Unitins Água, e que nós precisamos fortalecer a nossa instituição de pesquisa. Essa será uma meta traçada por nós aqui, durante a nossa gestão. A Unitins Água é que vai determinar, que vai pesquisar e vai encontrar a variedade específica de soja para o Tocantins, de milho para o Tocantins. Nós já estamos próximos do nosso arroz do Tocantins. Então, eu acho que isso é fundamental. A pesquisa vai nos ajudar muito. Se o governo fizer esse dever de casa, o resto pode deixar que o setor do agronegócio, o produtor, ele avança, ele dá conta. O povo nosso tem mostrado que dá conta de produzir. É preciso que a gente ajude. Se não conseguir ajudar, que a gente não atrapalhe. Aí eu acho que nós vamos chegar ao objetivo. Hoje está se falando muito da tilápia, teve uma grande resistência a ela e tal. E agora, todo mundo curioso, querendo saber. É uma perspectiva muito grande de negócio. E a Seagro? A Seagro também aposta na tilápia, acredita que é uma grande cultura que pode dar muito retorno para o Estado? Sim, nós estamos focados nisso. Mas, primeiro, nós tivemos que administrar o conflito. Por que aqui não se queria atilar pelo Estado? Não era uma questão de não querer. Era uma preocupação. Porque o que nós tínhamos, os peixes amazônicos, que tinha para o mundo lá fora, o fato de ter o nome Amazônia, era um cartão de visita para nós vendermos o nosso produto. Então, como a tilápia é um peixe dominador, e ela é dominadora, não é porque é predadora, como muitas pessoas dizem. É porque, com as pesquisas que foram feitas, e aí entra o que eu te disse pesquisa, eles conseguiram pegar um peixe natural lá do Egito, veio lá da África, não é? É um peixe africano. Conseguiram fazer algumas melhorias genéticas, que passou a ser um peixe de alta fertilidade, portanto, reproduz muito. Passou a ser um peixe de alta precocidade. Nós conseguimos abater a tilápia com 4 a 5 meses. Ela já está no peso de 800 gramas, que é o tamanho ideal para o filé de tilápia, que o mercado quer, porque ela já se transformou no commodity. Então, isso fez com que a tilápia passasse a ser um peixe altamente comercial. E a preocupação é que ela pudesse invadir os nossos rios, os nossos mananciais, e, com isso, eliminar o peixe amazônico, desaparecer com o peixe amazônico. Então, aqueles que eram resistentes à tilápia, não é porque tinham algum problema com a tilápia, não. Porque todos eles comem tilápia. O problema era só a preocupação do peixe amazônico. Resolvido esse impasse, resolvido esse impasse, nós vamos criar um peixe em tanques ou escavados, ou em tanque rede, ou em bagfisk, tanque superficial, e com a sexagem que nós podemos fazer durante a produção, e ainda de larvas, em que todos aqueles que vão para o criatório de engorda são do sexo masculino, nós evitamos, portanto, essa reprodução excessiva e que possa acontecer alguma invasão dos nossos mananciais para destruir o nosso peixe amazônico. Então, as precauções foram tomadas, eu acho que a tilápia vai ter, sim, um bom desempenho aqui. Nós vamos promover na agrotins, que inicia dia 7 de maio, 7 a 1 de agrotins. No dia 8, nós vamos ter um dia dedicado à tilápia. Nós vamos realizar lá a tilápia tins. Os 25 maiores produtores de peixes do Tocantins estarão expondo seus produtos, teremos várias palestras, e teremos realmente um dia muito especial para a piscicultura, e a tilápia será destacada. Ótimo. E para a gente já concluir, realmente, a agrotins, que é o grande evento do agronegócio do Tocantins, qual que é a grande expectativa para a edição deste ano? O que se pode se esperar em termos deste momento que o Brasil vive, essa transição, o que o agronegócio vai mostrar na agrotins que realmente possa gerar uma expectativa de desenvolvimento para o Estado? O agronegócio tem uma coisa interessante, sabe? Ele demonstra que quem participa dele tem coragem. Porque tem que ser muito corajoso para produzir no Brasil. Porque tudo que se faz no Brasil é para atrapalhar a produção. É impressionante. Na parte ambiental, eu sempre defendi o produtor é o maior protetor ambiental, porque ele depende do meio ambiente, senão ele não produz. Então, não é ele que vai depredar. Mas não se entende que tudo é feito, porque o produtor faz isso, faz aquilo. Mas todo mundo adora comer um bife de filé mignon assembolado no prato de casa, quer comer um peixe ao molho e tal, e assim por diante. Então, nós temos que produzir alimento para o mundo. E esse povo é corajoso. Mesmo correndo os riscos com as variações climáticas, mas eles apostam. E cada dia nós temos melhorado a produção do produtor. O seguro agrícola hoje dá uma tranquilidade maior, o financiamento com juros menores, a competitividade que nós temos em função da lei Candir, vai nos encorajando a aumentar a produção. Mas nós precisamos conhecer as novas tecnologias. Aquilo que o mundo descobriu nesse último ano vai estar à mostra aqui na Agrodis para que o produtor conheça o equipamento novo, a máquina agrícola, que vai ser mais econômica e que lhe dá maior produtividade. Vai conhecer o equipamento de colheta que favorece lhe dar mais rapidez para ele fugir das intempéries durante a colheta. Ele vai conhecer as novas tecnologias de produção e nós teremos lá mais de 60 hectares só de área plantada com unidades de demonstração. Nós queremos capacitar não só os nossos técnicos, como os nossos produtores e principalmente a agricultura familiar. Nós vamos trazer 5 mil agricultores familiares do 139 municípios do Tocantinense para estar conosco aqui para se capacitarem e serem multiplicadores da sua região. Então, nós vamos apresentar aquilo que é de mais novo dentro do agronegócio brasileiro para que o produtor tenha acesso. E evidentemente que as instituições financeiras estão lá, todas elas com juros reduzidos, com prazos alongados e as próprias indústrias e fabricantes de equipamentos estarão lá com promoções para estimular o negócio. Então, é bom para o Tocantins porque vai botar equipamento novo no mercado, vai arrecadar ICMS para o Estado e vai estimular a aumentar a produção. É isso que nós temos que fazer. Nós temos uma obrigação e uma missão só, Cleber. Essa é a nossa missão. Primeiro, produzir ecologicamente correto, socialmente justo e de forma economicamente viável. A Secretaria da Agricultura tem essa missão, normatizar, legislar e acompanhar a execução desses programas. Ou pelo Rural Tins, que faz assistência técnica de extensão rural, ou pela ANAPEC, que vai fazer a defesa sanitária animal e vegetal, ou com a Nutratis, que vai cuidar da área ambiental, o intertis da área agrária e, evidentemente, capacitar os nossos produtores. Acho que essa é a nossa missão. Estou muito confiante de que vamos fazer uma grande feira e que nós vamos ajudar o Tocantins a continuar crescendo. Muito bom, secretário. Muito bom. Eu desejo boa sorte aí, e que realmente esses planos possam todos fazer o que nós queremos, que é o Estado prosperando. Então, boa sorte ao senhor, primeiro, e obrigado por sua participação aqui na nossa entrevista à distância. Nós aqui agradecemos a oportunidade, Cleber. Obrigado de coração. É isso aí. Conversamos, então, com o secretário César Rallum, secretário da Agricultura, e nós esperamos que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para iniciar essa, estrear essa nova ferramenta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto